Eu não te trolei, eu não te trolei! Mano, você tem demência? Eu não te trolei hoje, eu não te trolei mano, relaxa! Boiola! Ela é bugia! Você viu, eu te respeitei mano, não te trolei, você viu! Eu não sei mais ou menos! Ela é bugia, ela é boa tarde! Nossa mano, porra! Você me deu patada, bicho! Porra, você me deu maior patada agora, hein! Pai, mas eu não te trolei! Era pra ter te trolado ontem, hoje! É bicho, é! É bicho! Eu te trolei não, vá! Você vai ficar bom? Você dormiu bem? Aham! Rapaz, eu te trezeiro de madrugada, rapaz! Que? Eu não entendi o que ele... Ué! Eu só não gostei de eu ter dormido tarde ontem mais tarde! Tava te... É mesmo? Papaz! Não! Oi! Não! Eu fui ao meu vídeo com o Gustavo, com... E aí galera! Com o San... O San... O San não aparecendo não! Eu tava com o Beis outro dia, o Beis me trouxe em casa, eu te falei! Eu falei pro San... O San gostou, tá? É mesmo? Com o Beis, pô! Na moral! Eu tava lá na praça, com ele! É mesmo? Ele me trouxe em casa, tava na minha irmã! É mais ou menos! Viu? Dá um oi! Com o Gustavo! Com o Gustavo! Calma! Já é essa! Não quer me dar um oi né? Oi! Oi! É mesmo? Você vai ver que eu vou te arrumar! Com o Gustavo! Pode ter causado uma acumulatilidade já negativa! É mesmo? Sim! É mesmo? Eu não vou te atender. Disco tudo... Acho que as pessoas geralmente... Peitam aqui... Uma coisa... Um... Doce! O que é isso? Não, já viu fazer isso? Não, tu filmou ele também Não, já viu fazer isso que eu fiz hoje? Não É mesmo? Primeira vez É É mesmo? Então foi ruim Eu não entendi o Guilbao Que? Eu não entendi o Guilbao Parece mão de cavalo Não, é coxa falda Eu não entendi o Guilbao Não sei Tô tremendo ainda não Dá pra ver É Só viu o cavalo de mão? Tem não, tem pato Não vi não Matheus Matheus Só viu o cavalo de mão? Me ouvindo Pode cavalo de mão? Que? Cavalo de mão? Não sei Cavalo de mão porque eu soquei lá O negócio lá, ele tá falando que eu tenho. Ele se minou, pá. Eu não sou serimidade, não. Ele também é. Ele tá falando. É mais ou menos. Então eu tenho pato de cavalo. Não tenho monte. Porque o soco foi retinho. Do buraco, entendeu? É mesmo? Ele tá me zoando, você entendeu? É mais ou menos. 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 É mais ou menos.